Ó Pais, ó Mães Divinos, que dentre a força que eu sou na Terra, que eu possa entender o poder do eu sou. Porque dentro das minhas influências do passado, dentro da minha ramificação do passado, eu ainda percorro nos círculos viciosos de estagnação no presente. Ó Pais e Mães Amados, eu peço nesse momento que o meu mental se abra para o novo, trazendo nesse momento os fluidos do despertar, que os obstáculos que adentrarem na minha vibração, eu possa entender como superar e não reclamar mais, porque eu sei que o obstáculo nada mais é para me fortalecer e para mostrar que eu sou. Ó Pais e Mães Divinos, dentro do poder que eu sou aqui na Terra, eu possa transmitir essa luz para os meus e que a minha família ancestral possa trazer a determinação da ramificação do poder ancestral que eu carrego. Ó Pais e Mães Divinos, eu peço humildemente que todas as forças que circulam ao meu redor possam abençoar o meu lar, o prato do alimento que fortalece o meu físico. Ó Pais e Mães Divinos, eu peço despertar para trazer a unificação de vós para o eu sou. Amém. Amém. Amém.